Se você tem interesse em comprar uma lavadora semi-intensiva da marca VAP e está sem tempo para ficar investigando, fica aí que nós do Review Custo-Benefício fizemos uma análise das melhores lavadoras de alta pressão que se adaptam a todo tipo de bolso. Vamos abordar os detalhes técnicos, características e custo-benefício. E vale lembrar que se no final desse vídeo você se interessar por alguns dos modelos, os links seguros para compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E claro, se você gosta de economizar e curtir o conteúdo, peço que inscreva-se no canal. É gratuito e ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso o dado, então bora para o Review! E a primeira indicação é a VAP Combate Turbo 2600, que tem 1700 watts de potência e limpa facilmente bicicletas, motos, banheiros, garagens, jardins, calçadas e outros ambientes com sujeira baixa a média. E olha, por ela ser a mais leve da lista, ela limpa rapidamente com muita agilidade e dá para levar para todo canto. Visualmente ela é bem robusta, viu, com o tradicional amarelo e preto chamando bastante atenção. Aqui na parte da frente tem o botão principal de liga e desliga, a alça grande e fácil de pegar para facilitar no transporte e aqui ao lado fica os porta acessórios, que é onde você pendura os bicos e pistola, e aqui na parte de trás tem um porta mangueira, o cabo por aqui é de 5 metros, e ela conta com a mangueira de alta pressão e trava de segurança da pistola aplicadora de detergente, além do sistema stop total, que corta o fluxo de água e a energia do motor ao soltar o gatilho, poupando energia e aumentando a vida útil da lavadora. E para o trabalho ficar ainda mais fácil e dinâmico, ela possui engate rápido e filtro, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a necessidade de usar ferramentas. E olha, informação muito importante aqui, ela economiza até 80% de água se comparado a mangueira comum, enquanto com essa Vap Combate aqui você gasta 6 litros por minuto, com a mangueira tradicional são 24 litros por minuto, e com o motor a indução e a pressão máxima de até 2100 psi, torna o equipamento perfeito para a remoção de níveis encrustados de sujeiras nos mais diversos tipos de pisos e superfícies. Ah, e segura mais um pouquinho que já já mostraremos um comparativo entre as três para te ajudar ainda mais. Partindo para o próximo modelo tem a Bravo 2550, que é a melhor opção para limpar sujeiras mais superficiais, com rapidez e agilidade. Ela é super indicada para residencial e dá para lavar qualquer cômodo da casa, muro e garagem com sujeiras simples, além de carros e motos também, por exemplo. Ela também economiza tempo e tem até 80% de economia de água, se comparado a mangueira comum. A Vap Bravo 2550 tem motor a indução, além de bico turbo, potência de 1700 watts e pressão máxima de 1800 psi, que é relativamente menor que a primeira indicada, mas cada caso um caso. Até mesmo porque a Combate Turbo é indicada para nível médio e a Bravo para sujeiras mais leves, então todas são ótimas para cada tipo de público. E olha, visualmente aqui já percebemos que ela é mais compacta e tem menos entradas, além de um visual mais oval. Aqui atrás temos o porta-fio bem escondido, a alça de transporte na parte de cima e aqui na frente o botão principal. E esse modelo vem equipado também com bico turbo, que possibilita a limpeza de sujeiras pesadas de forma mais prática. Além disso há por aqui uma trava de segurança da pistola, bico regulável, concentrado ou leque, aplicador de detergente, que é aquele que corta o fluxo de água e a energia do motor ao soltar o gatilho, poupando energia e aumentando a vida útil da máquina. E para acrescentar, ela entrega o motor à indução, além de pistões em aço inox, e também vem equipada com engate rápido, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a necessidade de usar ferramentas. Partindo para a nossa última indicação, tem ela, a lavadora semi-intensiva VAP Extreme Turbo 2800, uma lavadora com maior potência e pressão em PSI dessa lista. Ela é a melhor opção para limpar sujeiras mais pesadas e profundas de grandes áreas, como garagens e grandes quintais, além de poder ser usada em condomínios, comércios, e paredes e calçadas com bastante lodo. E ela também entrega aquela mesma vantagem, que economiza tempo e até 80% de água se comparado a mangueira comum. E ó, por aqui o modelo também entrega o motor à indução, bico turbo, potência de 1900W e pressão máxima de 2450PSI. Ela é sem dúvidas o equipamento ideal para quem quer algo mais potente e durável. Mas claro, ela não é indicada por um lava-jato com grande volume de carros e uso diário, mas dará conta da maioria das tarefas e sujeiras. Além disso tudo, ela vem com um bico regulável, que dá a possibilidade de leque ou concentrado. Tem também por aqui a trava de segurança da pistola, aplicador de detergente embutido com controle na lança e o sistema stop total, aquele que também corta o fluxo da água e energia do motor ao soltar o gatilho, e também a vida útil da máquina. Visualmente ela é bem parecida com a nossa primeira indicação, poucas coisas diferentes. Atrás também temos o enrolador da mangueira e do lado aqui o de fio. Tem também por aqui o suporte para acessórios e aqui na frente o botão principal para ligar e desligar a lavadora. Equipada com alças e rodas que facilitam o transporte, a Vapextreme Turbo 2800 conta com cabo elétrico de 5 metros e mangueira de alta pressão com trama de aço de também 5 metros. Isso faz com que você possa cobrir uma grande área sem precisar locomover a todo momento. E para o trabalho ficar mais fácil e dinâmico, ela vem equipada com engate rápido e filtro, para você montar e desmontar a mangueira em um clique, sem a necessidade de usar ferramentas. Além disso tudo ela também conta com pistões em aço inox, que junto com o motor à indução, entregam mais durabilidade para a lavadora. E a seguir já se prepara para pausar a tela. Olha só essa tabela comparativa. As semelhanças são evidentes, mas os detalhes fazem toda a diferença. Então não deixe de analisar qual é a melhor para o seu perfil. Vale ressaltar que a Vape é a marca referência em lavadoras de alta pressão. E essas são as melhores na relação custo-benefício das semi-intensivas. Mas me conta, curtiu as indicações? E aí, já escolheu sua lavadora de alta pressão ideal? Conta pra gente aqui nos comentários o que achou dos modelos que apresentamos e qual deles você vai escolher. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review.